Música 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 Que voyage na todo país Paz anmoveyom bidangou Mfale todos imondes Paz anmoveyom bidangou Yodi alamon fané Eu não vou fazer isso. Você pode me regalar. Você pode me regalar. Você pode me regalar. Você pode me regalar. Quem vai me regalar? Explique-me que é o Samoa. Você pode me regalar. O Samoa é que é o Samoa? O Papa é um comérido e depois... Você pode me regalar. Você pode me regalar. O sol é o meu som. Eu não sou eu. Eu não sou eu quebrou a situação. Eu não sou eu. Meu nomeário não sou eu. É Domini! O que não é eu? Ele não só te agradeceu. Ia não perdi. Bem muito. Ai você quebrou! Fique-me ao trabalho! Sobre um homem. Deixem, seu nome. Eu vou agradecer especial aos problemas hissi Se ap mexeriam se encontrar a todo o dialog Para o rival Não se interesa Para modificar, tortuam, parameter... O uniformado, não sozinho Vamos raised plaça para esperar os senhores, eu já não espero que nos nos nossos irmãos nos vamos acostumbrou. Eu também quise o nosso coração para o nosso tempo para agradecer os senhores como eu tenho que fazer. Que não seja bom por nós! Conseguimos aqui com todo o novo! Meu pai não quer dizer... Certo. Que que é isso? Não vai ter isso. Você não disse uma mulher? Não vai ter isso! Você deve ter uma mulher, para... Não vai com você, meu pai. Você não sabe que o meu pai não! Mas isto é. Vamos, não vamos falar com isso! Vamos lá! Vamos, vamos lá. PAPO. PAPO! Sou o cara! Mas o meu papão... Então você vai falar com isso mesmo? Não me falar mais aqui é. Sim, pai você já disse papão. Não mais vamos lá! Paw!! Vai para o fote, você vai lá! Não vamos lá! Vou lá, depois! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá o meu filho. Vamos lá! Vamos lá. Márcia, eu falo para o joelho garçom que vai ficar caramba, que vai ficar frio! Por que não é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Dottie? Oh! Você está assustando aqui? Hum hum! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Tá! Ah! É o mesmo? Como faz isso? Eu, não ento, é isso mesmo. É bem, você não entende? não entende que você vai vir no dia a dia. Eu sou eu para guardar, como se eu fosse ele me ligar com o meu filho. Por quê? Por que você está no sonho? Não, mas não é esse mesmo. Você está no sonho eu sim, mas ela não vai ser bem como ele a minha situação para me ser em casa. Isso é isso, porque... É isso aí é isso! Sim, eu tenho a minha filha. Eu tenho a minha filha. Eu tenho a minha filha, eu tenho a minha filha. Meu pai me disse que não era problema. Juntos, não é, não é! Não, 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 não. Eu sou uma mulher que faz tudo isso. Eu não tenho muito interesse. Eu não tenho muito interesse. Eu pensei a uma quila para o dia e eu iria. Que é isso? Eu vou ficar com a minha ticha. Olha, eu vou ficar com a minha ticha. Você está aqui e eu não tenho nada. Eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu não tenho nada a falar com você. Você pode fazer isso? Não se preocupe com a gente. Não se preocupe com a gente. Não se preocupe com a gente. Quem é a gente? Talvez a gente que fosse a um pouco de água, que fosse a uma pola para ela. Eu não. Não se preocupe com a gente. Porque as pessoas são de nos jovens. Não se preocupe com a gente. Eu vou fazer isso aqui. Vamos ao mesmo, vamos ao mesmo. Vamos ao mesmo. Vamos ao mesmo, vamos ao mesmo. Você não vai ter feito isso. Eu vou me ajudar. Eu vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Não vou te ajudar. Não vou te ajudar. Estou te amo. Uau, sim, Chefe. Eu vou te dar. Minha mulher! Você é jovem! Você é jovem! Você acha que você vai morrer? Mãe, você já vai morrer? Porque, mesmo que eu não entendi o papo, eu não vou falar com você. Eu não vou falar com você. Mas mamãe, você não vai morrer para morrer. Enfim, sim. Vocês são mais eu. Você vai quem delir a知ado mamãe Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não.